E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém galera, eu tô um pouco preocupado, mano. Eu tô tipo assim, bastante preocupado. Cês sabem que eu acabei de viajar, eu fui em um evento na cidade de Toledo, aqui no Paraná. E mano, o bicho pegou lá, véi. O bicho pegou lá e foi pro lado da XJ6. A XJ6, cês sabem, que é minha moto raiz aqui no canal. Ela tá até com ciúme da moto mais nova, que acabou de chegar aqui em casa. Que no caso, é essa XRE aqui, lindona, maravilhosa, que tá sendo rifada pra um de vocês aqui do canal. Onde por apenas 10 reais você pode ganhar ou essa XRE aqui, ou 20 mil reais no Pix, mano. Vou dar só uma ligadinha, porque eu preciso esquentá-la já, antes da gente sair aqui de casa, né. Então, vamos dar uma ligadinha nela. Ih, essa moto é chave, hein, parceiro. Essa moto é chave, mano. E o link que eu tô falando tá na descrição desse vídeo aqui. Também tem de um iPhone 12 Pro Max, que é 2 reais. Vai lá, participa. Participa essa moto aqui, ou 20 mil no Pix, por apenas 10 pila, pode ser de vocês, beleza? Temos aqui comigo ali um cara ilustre. Juninho, bad boy, aqui com a gente. Chega mais, Juninho. Chega aqui com a caminhonete. XJ6 tá ali em cima. Olha lá a XJ, rapaziada. Vamos mostrar a situação da XJ6 pra vocês, mano. Ó, aqui tá tudo certo. Por enquanto, né, por enquanto. Fala aí, Juninho. Será? Será que estragou? Você achou lá do evento, mano? Foi top, hein, mano? Foi top? Rapaziada, tá de parabéns lá. Rapaziada, foi massa pra caramba. Foi da hora. Só que o Mikezão aqui, acho que pegou pesado com a XJ. Pegou, não? É. Explodiu na minha cara. Mano, quem pegou pesado foi você, né? Você puxou lá pra me fazer o burnout. Foi da hora. Você quase me derrubou, né? De tanta força. Mesmo as perninhas curtas. É, então. Depois assim, mano. É que... Pra patinar mais fácil, né? Só que o Juninho se empolgou, rapaziada. Ele quase tava levantando a moto pra cima. Mas é isso, né, mano? Ajudou pra caramba lá, mano. Porque eu precisava mesmo de alguém de confiança pra fazer aquilo. Depois que eu fui notar que teria inscritos pessoas assim, talvez, na frente da moto. E, né? Pode acontecer alguma coisa, seria muito bom. Aí foi muito bom aí, ó. A ajuda de um profissional. Um profissional do mundo das motos. Deixa eu desligar isso aqui. Aí, esqueci ligada, velho. Esqueci ligada. Ah, moleque. Ô, Juninho. A gente vai sair daqui agora. Tô indo lá no Paulinho, né? Vamos levar a XJ pra ver o que aconteceu. Deixa eu desligar isso aqui que eu esqueci. Agora eu lembrei. O corte de giro empolga, né? Empolga. O que será que aconteceu com a XJ, Juninho? Ó, eu sei que é assim. A placa dela, praticamente, não dá nem pra ver. Ó, eu vou tampar os dois. Aí que, rapaziada. Agora, a situação da placa, luz de freio, né? Aí o moto deu uma tombada aqui. Será não, né? Não, eu que amarrei assim. Essa peça aqui voou pra fora, velho. Que peça da água? Que peça? Uma peça da água ali, ó. Ai, gente. Eu acho que só descendo lá mesmo pra entender, né? Mas, tipo assim, ela ferveu, rapaziada. Eu não sei se fundiu. Na hora, tipo assim, eu desliguei a moto e já não ligamos mais. E vocês sabem, mano, que eu tenho um carinho enorme pela XJ. E, tipo, jamais eu ia, tipo, judiar dela a esse ponto, assim, dela ter fervido. E eu pegar e voltar a meter o cacete nela, tipo, sem preocupação do motor travar ou coisa do tipo. Abre a tampa aqui pra gente ver. Ó, ó o pneuzão. Nossa, o pneu foi logo no meio, hein, Juninho? Hã? Ia! E era novinho o pneu. Era novinho, mano. Os caras do evento nem pra me dar um novo, hein, Juninho? Pois é. Né? Aí, mas tá bom, né? Pneu é mato. Aí. Você é louco. Na verdade, quem ficou no prejuízo foi eu, né? Por quê? Porque eu não ia ficar dando um grau com ela lá depois? É, então. Ah, mano, mas vai pra dar a próxima. Nós levamos uma moto aí pro grau aí, sei lá, alguma coisa. Dá pra... Sabe o que dá pra fazer? É. Aí leva a Mad Max. Ou a minha fazinha, né? A Mad Max. É, pode ser. Porque com a Mad Max. Ou a Today, né, mano? O povo queria muito a Today lá, hein, velho? Só que a Today, tipo, um bagulho desse, eu acho que é mais propício ainda estragado que a XJ, né, mano? Porque, tipo... Ela tinha bastante moto Ford. É, então. A Today até dá pra levar pra um evento. Só que ela não pode ser a moto que vai ficar cortando giro. Não. Se não... Falando nisso, mano, aí chega aí. Rapidão, você que falou pra mim que iria pegar ela pra dar coco num cara em Londrina aí. É, eu vou levar ela. Tinha um cara aí falando que a moto dele era a Today mais forte, ou CG, ML, não sei. Vai ser eu tocando, hein, gordinho. E, ó, vou te falar. Tá aqui, mano. A hora que você quiser, Julinho. Só temos um pequeno probleminha que nem é problema, sabe? É, eu acho que a tampa do óleo dela, aquela tampa na hora que vai esvaziar o óleo pra trocar ele... Ah, o bujãozinho? É, você. Bujãozinho. Olha o nome. Bujãozinho do óleo. Então, ele tava vazando um pouquinho de óleo através dele. Eu acho que, tipo, a vedação e tal, talvez não tenha ficado muito boa. E aí vazou todo o óleo do motor. Ah, entendi. Tá vendo que tem óleo ali debaixo dela? Sim. Então, vazou todo o óleo do motor. É só colocar óleo e meter marcha. Ó, o cabo da bateria já tá desconectado faz tempo. Pra não gastar? Pra não gastar, tem bateria. É a hora que você quiser, Julinho. Só que eu acho que, tipo assim, o cara que vai botar as caras aí, ele tinha que botar pelo menos uns duzentão na mesa aí, né? Rapaz, a moda dele é boa, hein? É. A moda dele é boa. Não, mas não tem problema, entendeu? Não tem problema. Porque, tipo assim, aqui, mano, não é ruim também, né? Não, aqui é boa também. Aqui basta uma revisão que pode vir. A moda dele é da hora, vai dar uma brincadeira. Basta uma revisão que pode vir. Tá tímido? Nossa senhora. Ficou tímido, rapaziada? É que eu fico imaginando ela na pista, velho. Mano, essa moda dá mais de duzentos, velho. Então. Dá mais de duzentos. Só que, pra dar mais de duzentos, ela acaba ficando um pouco mais pesada. A gente acabou mudando pra de zero a duzentos ela ser mais rápida. Então, por isso que eu falo, mano. Como encurta? Pode vir um duzentinho aí na mesa. E se perder, nossa, seria um prazer gravar um vídeo perdendo duzentos reais pra outra moto. Pra começar de novo? Outra história daí? Não, mas a do Ângelo não teve boca. Na época, não sei hoje. Porque lá era outro motor, né? Ganhou ou perdeu? Perdeu. Só que quando perdeu pra do Ângelo, a Tuday era o motor de estrada. Era o motor velho. Aquele motor que eu fui no Ferro Velho comprando e tudo mais. Mas esse motor aqui não. Esse motor aqui nem retificado ainda foi. É um motor de CB300 só pra começar a brincadeira. Mas ele não é preparado? É preparado o motor de... Ah, eu nem lembro. Acho que não vou dar detalhe aqui agora. Ah, tá. Porque a gente tá com pressa, né? Verdade. Vamos lá levar a XJ tona? Vamos. A gente vai levar a XJ tona. E ó, pensando aqui, eu acho que nem precisa de levar a XRE. Porque como a gente vai descer a XJ lá no Paulinho e não vai fazer o que tem de fazer agora, eu e o Juninho pega e acaba voltando de caminhonete. Né? Verdade. Não tem porquê, né? Mas eu quero fazer um vídeo com você, mano. Vamos ver se a gente faz hoje ainda. Pra pegar umas dicas no grau. Véi, essa moto, ela levanta muito fácil? Fácil, né? Sim, mano. Tipo assim, você engata de primeira pra segunda, Juninho. Ela já, bum! Ela sobe na mão, véi. Você acha que você domina nessa aí? Tem uma coisa aqui que eu já olhei que eu gostei, cara. O quê? Não tem ABS. É, ela não tem ABS. Isso é bom? Bom. Bom, vamos lá então? Vamos. Vamos embora. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos ver o que aconteceu aqui com a XJ tona pra oficina. Ó, droga. XJ tona. Fundiu, será? Bora lá. Vamos descobrir isso aí, Juninho. Let's go, let's go, let's go. Já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e partiu descobrir aqui o que aconteceu com a minha XJ 6. Aí, rapaziada. Cheguei aqui na oficina nova do Paulinho. Mano, top demais. Paulinho Júnior agora, hein? O Paulinho agora não encontra mais aqui, véi. E aí? O Paulinho tá pra qual cidade hoje? Tá aqui, cara. Tá em Londrina? Daqui a pouco ele tá aí. É? Aham. Poxa, então vamos ver se eu espero ele, hein? É isso aí. Ó, a XJ tona, véi. Eu não sei se fundiu. Eu não sei se ferveu só. Ó o pneu. Ele falou, não, deu uma ligadinha, ferveu. Ó o pneu. Ó o tanto que não cortou a gira. Não, foi uma ligadinha engatada. Olha isso aqui, véi. Olha isso aqui, mano. Foi só uma ligadinha engatada. Deu uma escapuada. Foi só essa escapadinha. Ó a placa. Você viu a escapadinha, né? É borracha, hein, véi. Vamos descer ela pra ver o que aconteceu? Vamos. Vamos tirar ela aqui. Pô, rapaziada, vamos descer aqui o XJ. O Thiago já tá em cena, né? O Diego tá tentando arrancar ali os fiapos de borracha. Não vai adiantar não, meu filho. Aí é só outra placa mesmo. Não tem boca. Nossa senhora. Olha a situação do pneu. Tá doido. Ainda bem que aqui os caras são especialistas no assunto. Cuidado de bater na Shinerai, hein. Ah, não. Não é Shinerai, não. Olha que moto que é essa aqui, véi. Essa é Energy Robusta. Hã? Energy Robusta. É elétrica? É uma deletrica, véi. Isso aqui é o futuro, né, tio? Ó, vamos ver o que aconteceu aqui. Ei, você que tava presente. Eu tava olhando presente na explosão. Não, não foi uma explosão. Foi um erro técnico. Não sei que tava na frente, né. Foi um erro técnico. Não foi uma explosão, cara. Só voou líquido pra todo lado, mas... Tudo pra todo lado. Nossa, teve um cara lá que tava bem do lado, mano. A perna dele chegou a esquentar, diz ele. Vem aqui pra mim te mostrar o que aconteceu aqui, ó. Ah, é. O pneu abriu, véi. Hã? Você viu, mano? O pneu abriu. Também? Só que patinou no mesmo lugar. Isso aí pulou pra fora? O que que é isso aí? Pingulim da moto. É no reservatório de expansão. Hã? O quê? Ali tem um reservatório de expansão, entendeu? O radiador trabalha. Quando ele dá um bar de pressão, ele joga naquele reservatório ali. Deve ter ajudado. E a hora que esfria, volta pro radiador. Deu dois mil bar de pressão? Você deve ter tacado fogo em tudo e derreteu o reservatório de expansão. Cara, ela chegou acho que 129 graus ou 125. Olha lá. Hã? Olha lá, a mangueirinha jogou fora. Tá. Ela chegou a 125 graus. E o escape tá do lado, mano. Deve ter sido isso aí. Aí a água saiu pra aqui, tá ligado? Será que ela estragou? Mas será que dá pra fazer um teste pra ver se ela pelo menos liga? Ah, vamos ver se ela liga. Colocar o fluido de novo. Vou ligar ela, né? Vamos fazer um testezinho? Tá aqui, ó. Ô, louco! Já parece que... Não vem não, XJ. Não vem entrar fácil assim no elevador da oficina, não. Porque o seu lugar não é aqui não, mô. Tu já tá acostumado. Tá louco? Já do nada. Você viu? Já vai se encaixando. Ela puxou ela assim, ó. As ideias da moto, mano. Aí, rapaziada, vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar a líquida de arrefecimento ali, né, Thiago? E funcionar, né? E ver se funciona, né? Será que fundiu ou expandiu, velho? Ele gosta de complicar. Por que ele não fala água de radiador? Ele gosta de complicar, ó, filho. Palavras de difícil. Ô, louco! Mas o nome não é... Ele quer ser importante. Mas o nome não é fluido? Água de radiador. Fala isso. E esse é o nome? É, velho? Duvido que esse é o nome. Fala isso de radiador. Água de radiador pra mim é só do Chevette. A XJ merece ser fluida e tem que ser de marca da melhor ainda, filho. Você é louco? Ai, 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 ai. A XJ-tona. Moleque do céu. Eu vou deixá-la aqui pros caras aqui. Ô, Thiago. Você não tem um... Já que agora tem até o próprio Lava Rápido aqui. Você não tem um produto bom pra arrancar essa borracha dela, não? Tem. Tem, mas não sai a tinta junto? Pega outro. Hã? Outra placa. É, então vai ser o jeito, hein? Aqui no plástico vai dar trampo, hein? Vai dar trampo, né? Ah. Então, mas não dá nem pra ver, né? Também, né? Ah, vai pra tirar. Bom, é isso, mano. Ele vai fazer aqui um enchimento aqui de fluido ali no radiador, né? Pra gente ver se ela liga. A gente vai fazer o teste aqui só com água. Que só a água já é suficiente pra pelo menos a gente ter alguma coisa refrigerando pra ligar. Depois vai pegar, vai esvaziar, vai colocar um fluido. E eu acredito que fazer uma limpezinha ali desse sistema. Porque, mano, ele guspiu uma aguinha ali bem suja, viu? E tipo, não sei se é por conta do tempo que foi feita essa última limpeza do sistema de arrefecimento ali. Sistema de água, né, Juninho? Não é arrefecimento. Não, é água no radiador. É sistema da Sanepar aqui na XJ6. Aguinha. Ei, você acha que merece uma limpezinha no sistema de... Ah, tem que ter, né? Não é porque a moto é novinha. De quanto e quanto tempo uma moto tem que fazer essa limpeza do líquido? Quanto tempo? Há uns seis meses, cara. Então faz, por favor, porque eu acho que deve ter mais de um ano fácil. Já pode dar partida? Meu Deus, aí ia ser a hora que o pistão sai aqui ou não? Tchan, 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 tchan. Será, mano? Aí, aí, aí. Eu posso fazer as honras de apertar o botão da partida? De margem. Que daí se fundir, ou tiver fundida... Não fui eu, né? A culpa é minha, daí 100%. Posso? Liga aí. O quê? Essa moto é uma lenda. Hã? Pega. Essa é da pancada. Tome, tome. Olha o sino, parece um sino. XJ, rapaz. Você é louco. Aí sim, Thiago. Bom, fundida não tá. Temperatura tá bem baixa ali ainda. Tá esquentando, né? O tanque tá cheio. Achei que ia gastar toda a gasolina. Gastei põe só o pneu. Só o pneu. Olha. É isso. Olha a limpeza. Olha a cor. Você tá precisando da LPC. Vamos tirar o radiador. Desmontar tudo, tirar o radiador. Não, fechou. E zerar ela. Vou deixar ela aqui de presente aqui contigo. Deixa ela internada. É. Sabe por quê, cara? Ano que vem, né? Eu preciso... Só ano que vem agora, né? É, então. Eu preciso levar ela na Yamaha, fazer um recal nela, ó. Sério? Pra mim conseguir mudar a cor dela no documento. Você acredita? Sério, velho? Sério. E eu pensei em levar ela desse jeito, mas eu falei, não, é melhor... Não, não. Revisar aqui antes. Revisar ela antes, vamos ver. Eu vou ter que arrumar um pneu pra ela aqui. Vocês tem um negócio pra trocar esse pneu? Não tem pneu aqui. Olha ali, ó. Quase não tem pneu. Tá faltando? Claro. Bom, o seu gosto ali, tá? Se quiser colocar aquela CB1000 ali, eu não ligo não. Pode colocar a roda inteira. Aqui tá zero, hein? Coloca a roda inteira ali que fica bonito, mano. Tiagão, obrigado, hein, mano. Vou deixar a moto aí na resposta aí. Manda um abraço lá pro Paulinho. Você é parente do Paulinho? Eu sou irmão dele. Ah, tá. Porque eu notei uma mera semelhança. Desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci. Ah, você acredita? Ô, é uma mera semelhança, né? Uma mera semelhança, assim? Só é magrela. Só é magrela. Você não chama a moto de gordo, não. Tá gordo? Não, ele tá fortinho. Bom, rapaziada. É isso, então. Vou ensinando esse vídeo por aqui. Graças a Deus, a XJ não fundiu. Então, logo, logo, ó. Bichona, já vai estar de volta lá em casa. Vamos dar um prato nela. Limpar aquele líquido de arrefecimento ali. Trocar esse pneu. Fazer o recalmo. Mudar o documento dela. Pra daí a XJ, mano, poder rodar tranquilamente. Bom, rapaziada. Vou ensinando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.